Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal Engenharia Clínica Brasil e hoje a gente vai ter um bate-papo novamente com a engenheira Fernanda Vieira, o engenheiro Gustavo Vivas e agora o professor doutor Said Jorge Kalil. Hoje a gente vai bater um papo sobre a engenharia clínica no Brasil, o profissional, o passado, o presente, o futuro. Então vem com a gente conhecer um pouco sobre essa história e aproveitar o nosso debate. Vou passar a palavra a Fernanda. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Vieira, engenheira clínica e atuo na empresa brasileira de serviços hospitalares. Atualmente eu estou no Hospital Universitário de Rio de Janeiro. É um prazer estar comprando essa mesa hoje com pessoas que eu tenho uma estima tão alta. Engenheiro Gustavo Vivas. Fala pessoal, tudo bem também? É igualmente uma enorme satisfação estar com vocês. Meu nome é Gustavo Vivas, sou engenheiro clínico no Hospital Universitário aqui em Vitória Espírito Santo e espero contribuir aí com esse bate-papo ao longo desse tempo. E aí o nosso ilustre convidado, professor Calil. Olá pessoal, eu agradeço o convite que vocês fizeram para mim. Eu acho que é importante deixar esse bate-papo que a gente vai fazer. Acho bastante importante deixar um pouco da história da engenharia clínica, porque já se passaram muitos anos da sua criação e ainda não tem nada registrado. Então seria legal a gente bater um papo contando um pouquinho dessa história. Perfeito. E daí para a gente seguir então a nossa temática, acho que o Gustavo vai puxar então aí a primeira pensamento. Exato. Bom, dessa história, professor, acho que pelo menos para mim particularmente uma coisa que me causa muita curiosidade é saber como o senhor veio parar na engenharia clínica. Gustavo, eu fui fazer doutorado na Inglaterra e basicamente meu doutorado foi em ultrassom. E naquela época eu fiz ultrassom pulsátil. Estava-se começando ultrassom pulsátil. E aí eu fiz o trabalho lá. Eu voltei para o Brasil numa prensa, mas vamos dizer assim, pensando, vou trabalhar com ultrassom. Já tinha gente trabalhando na Outicamp nessa área e eu comecei, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos na área de ultrassom, mas eu tive, não sei se a sorte, se o razar, de trabalhar no Centro de Engenharia Biomédica. E lá, além das pesquisas que são feitas, que eram feitas, né, no caso, eu comecei a observar a carência que existia na área de manutenção e gestão de equipamentos médicos. E aí, eu acabou, naquela época, quem gerenciava o SEB, né, era o Wang Vincen, que eu acho que foi o cara que trouxe a engenharia biomédica para o Brasil com o nome de engenharia biomédica e ele acabou sendo convidado para trabalhar em São Paulo na Secretaria de Saúde e ele falou, vou deixar o SEB e alguém precisa tomar conta disso. Aí, vai, vai, não vai, eu acabei ficando. E aí, eu me apaixonei pela gineca. Eu achei que aquilo era um negócio muito importante para o país. E foi aí que depois, a gente pode até, posso até comentar um pouco mais tarde sobre o início dela, mas no meu caso foi porque eu fui para o Ministério da Saúde, fui dar algumas consultorias lá, fazer parte de um grupo, basicamente, e aí a paixão foi ficando maior ainda. Então, basicamente, aí eu me dediquei. Falei, olha, paga mão de ultrassom, vamos fazer engenharia clínica, tem muita coisa para fazer. Tem até um montão de gente fazendo ultrassom, em diversos lugares do país. Então, eu vou fazer essa tal de engenharia clínica que era grupos de manutenção. Então, foi por aí que eu comecei o meu trabalho. E, professor, até perguntar como é que era antes da engenharia clínica, antes do início, assim, da engenharia, como é que era a situação de falar no Brasil antes do engenheiro clínico aqui? Olha, se vocês, alguns de vocês, 1970, acho que tem gente aqui que não era nascido, 1970 teve o que se chamou o milagre brasileiro. E aí, importaram-se um monte de equipamento, um monte. Inclusive, na época, foram importados de uma empresa e depois fechou. E aí, o que se fazia? Ficaram na dependência de grupos externos ou mesmo das indústrias. Não só desses equipamentos que foram importados, mas de outras indústrias. Tudo se fazia com indústria. Grupos de manutenção tinham alguns espalhados no país, grupos bons, muito bons mesmo, mas eram grupos de manutenção. Não se falava em gestão. E as empresas, eu acho que eu posso dizer, fazer um pouco caso desses caras. Grupo de manutenção, deixa pra lá, se pedia pra não mandar, e cobrava o que queria. E aí, quando foi em 1987, eu já tava no sede, o Ang até falou, olha, eu tô saindo, mas tem um grupo do Ministério da Saúde discutindo o problema de equipamento médico no Brasil. Que o custo de manutenção de equipamentos médicos no Brasil tá um absurdo e ninguém tá conseguindo. o Ministério da Saúde tá desesperado. Aí eu fui pra lá, junto com outras pessoas do Brasil inteiro, e começamos a discutir como melhorar isso. Foi aí que surgiu a ideia de formar um engenheiro clínico. Então, aí tem mais coisas ainda que eu posso dizer, começou mesmo, mas a origem da engenharia clínica semente foi esse grupo de discussão que falou, bom, precisa se formar esse cara. E esse cara, aí que é o seguinte, ninguém sabia como esse cara ia chamar. Falavam que era engenheiro hospitalar, engenheiro de manutenção, engenheiro... E aí o bug que tinha ficado nos Estados Unidos, ele lá se chama clínico de engenharia. Ele falou, ó, por que que não chama isso? Aí todo mundo, como se não tinha outro nome, virou engenheiro clínico. Podia ser engenheiro hospitalar, tanto faz, né? Mas foi assim que surgiu o nome e essa, vamos dizer, essa área. Professor, e uma pergunta que a gente tem curiosidade, quando o senhor começou na década de 90 a trabalhar efetivamente com engenharia clínica, o que que era discutido que o senhor vê que hoje virou realidade e o que que não conseguiu se concretizar e se for só no topo da teoria? Quando, quando realmente, continuando aquela, vamos supor, continuando a resposta da outra pergunta, quando começou a discutir em 87 e tal, foi aquela bagunça, e vamos fazer, não vamos fazer, vamos formar, vamos formar. Quando foi em 1901, esse grupo chamando para a equipe. E esse grupo era com custo só de engenheiros. Não estou falando mal de ninguém, mas no grupo anterior tinha médico-sanitarista, tinha essa turma do, 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 querendo ver tudo, do, avaliação de tecnologia. Então, não dava para colocar tudo num saco só. Então, em 1990, se colocou só engenheiros e tinha um médico, dois, por causa desse problema de anatomia e fisiologia que o engenheiro clínico tinha necessidade. Bom, discutiu-se, discutiu-se aí, vamos fazer o curso de engenharia clínica. Mas o foco era para ensinar o quê? O que esse engenheiro clínico precisa conhecer? E o foco, na época, era manutenção. Começou nessa forma. Segurança e normas. Mas misturava um pouco de segurança com normas. Vamos ter que ter normas para ter um pouco de segurança. Não existia normas no Brasil, gente. Em 1990, talvez vocês não saibam, mas até 1995, se você construísse um qualquer equipamento médico no quintal da sua casa e chegasse lá e falasse, doutor, dá para você testar isso aqui? Eu não testava. Não tinha esse negócio de segurança elétrica, nada disso. Eu acho que a evolução da engenharia clínica, a evolução da segurança do paciente, realmente foi muito grande. Mas tinha um grande problema. Tá bom, eu sabia fazer gerenciamento de manutenção, eu sabia ensinar, mas quem sabe segurança do paciente na área de saúde? Ninguém. Então, teve que começar a ir atrás de pessoas que eram de outras áreas para poder encaixar esse cara na área de saúde e falar, dá para você ensinar isso aí, dá para você adaptar. E deu. Na época, inclusive, não existia essa preocupação. Gerenciamento de risco. Era a segurança do paciente em si, só vamos pensar no paciente. Não no contexto de todo o hospital, mas feito hoje. Então, na época, se discutiu isso tudo que eu acabei de falar, se discutiu ensino, educação, para o engenheiro clínico, para o tecnólogo, e tinha uma pessoa que vocês já ouviram falar, no Atifce. Já ouviram falar nisso? Atifce. Então, o atifce era o cara, sabe o Joãozinho, o Zezinho, dentro do hospital, que fazia lá, apertava a tomada, apertava o parafuso. Então, vamos treinar esse cara, porque todo hospital tem esse cara, para pelo menos saber medir a tensão de uma tomada. Então, se formou esse cara, o Exército Brasileiro foi um dos que mais solicitou a formação de artífices para os hospitais do Exército. Bom, voltando à sua pergunta, Fernando, de imediato, eu posso dizer que eu acho que até 2000, 2012, não se falava muito em engenharia de risco, as normas começaram a ser feitas, mas a demanda do mercado, em termos de risco, começou a ser muito grande. E foi aí que as coisas que foram discutidas lá em 1990, 1991, começaram a se concretizar, vamos dizer, 10 anos depois. Mas a evolução da engenharia clínica, a partir do ano 2000, foi brutal. Eu tenho até um gráfico, quando eu faço uma apresentação, eu mostro a quantidade de itens de conhecimento que era, e a quantidade de itens de conhecimento que tem que ter hoje. É coisa de três vezes mais. A engenharia clínica evolui três vezes mais, por causa da demanda da área de saúde. E é gostoso você ver isso, a evolução, o Brasil não ficou para trás, em alguns pontos, mas é bom você ver que o engenharia clínico vem evoluindo devagarzinho, mas vem aqui no Brasil. Se não me engano, isso foi mencionado, professor, no último vídeo que o senhor fez aqui no próprio canal. Inclusive, o professor Zé Alberto, se não me engano, também nesse vídeo, lhe cobrou um livro para contar de toda essa história. Nesse mesmo vídeo, professor, o senhor menciona que o engenheiro clínico, ele deve mudar o foco dele, que hoje ainda é, talvez, certamente, de quanto custa dentro de hospital para quanto economizou, de que forma que o engenheiro clínico consegue valorizar ou garantir o faturamento, ou melhorar o faturamento para o hospital. O senhor acha que esse pensamento mudou hoje em dia? Se não mudou, o que precisaria, talvez, de ser feito para que mude? Gustavo, é uma pergunta, eu vou dizer assim, um pouco complexa para responder. Porque tem um monte de variáveis aí. Por exemplo, vamos começar aqui. Eu achava que quando teve o Covid, a atuação dos engenheiros foi fantástica. Foi uma atuação bonita de ver, e eles responderam rápido, atenderam a área de saúde. Foi realmente, muita gente foi salvo, porque existia um cara chamado de engenheiro clínico dentro dos hospitais. Isso é verdade. E não é só no Brasil, foi só no Brasil, foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Eu tenho um conhecido que se chama Dan Clark, que ele é parte hoje do grupo do GSEA. E o Dan Clark foi agraciado pela rainha, pelo trabalho que ele fez na Inglaterra para a implantação, basicamente para a implantação de todos os cuidados que devem ser feitos por causa do Covid. E eu achava que isso faria com que o engenheiro clínico fosse valorizado um pouco mais pela área de saúde. Mas o problema é que o engenheiro clínico, eu vou criticar alguns, né, ele achou legal ficar na área de conforto. E para você progredir, demanda trabalho. Ele fez muito trabalho e ficou quieto. Então tem algumas pessoas que realmente evoluíram, mas a grande maioria da engenharia clínica no Brasil ficou... Não sei se foi esse o uso, não sei se conseguiu analisar o que estava acontecendo. Eu estou citando isso como exemplo, porque se vocês se lembram do acidente de Goiânia, que foi um negócio, né, o Brasil inteiro, a imprensa, nada parecido com o Covid, nada, o Covid foi muito maior. Mas os físicos médicos souberam aproveitar a situação e demandaram que fosse obrigatório, a fiscalização dos equipamentos de imagem, dos equipamentos de radiação ionizante. Pulou, deu certo, hoje, principalmente no estado de São Paulo, não sei muito bem os outros estados, mas no estado de São Paulo é obrigatório ter um físico médico para fazer a fiscalização dos equipamentos de radiação ionizante, até o dentista. A engenharia clínica não conseguiu sair, depois do Covid, não conseguiu sair dessa rodinha que eles ficam... Eles sempre estão reclamando, eu estou no porão. Será que não é o caso de uma timidez crônica, que o pessoal faz, mas não mostra, não consegue divulgar o seu trabalho? Porque eu lembro que os grupos estavam muito ativos, realmente, no começo do Covid, e troca de aquisição de material, e procedimento, e processo, adaptação, e meio que ficou nos grupos, ficou entre os próprios engenheiros, né? Talvez o que faltou foi essa divulgação mais do trabalho, ou essa valorização, né? O pessoal faz, mas não mostra. Essa escrita científica da publicação, que a gente vê que é muito deficiente na nossa área, né? E seria um momento muito rico, de muita troca, de muita produção. É verdade. O engenheiro clínico, ele gosta de apresentar e de vender para os próprios engenheiros clínicos, né? Para si mesmo. Para si mesmo. É. É exatamente isso. Eu fazia as palestras e eu falava para o pessoal, gente, saia da zona de conforto. Vamos, vocês têm que escrever, como a Fernanda falou, vocês têm que publicar. Vocês têm que contar a história. Ah, mas eu não sei escrever. Ah, não importa, que as pessoas vão aprender um pouco o que você fez, você vai acrescentar mais um pouco. É complicadíssimo você ter artigos de engenheiros clínico no Brasil. E não é por falta de locasca publicária. Não é por falta disso. É realmente, primeiro, vergonha, porque não sabe escrever inglês. Esse é o grande problema. E segundo, eu acho que a preguiça, porque tem que escrever. É demanda, escrever demanda. Você tem que saber como fazer. Então, no caso, sabe, outra coisa que você pergunta, em relação a mudar o foco. Olha, eu acho o seguinte. Ou muda o foco ou morre. Ou vai ser, como é que a gente fala, mecânico de equipamento velho. Exatamente isso. A evolução dos equipamentos médicos. Vocês estão na linha de frente. Vocês sabem como é que os equipamentos estão evoluindo. Então, eu vejo automóveis hoje, que é o mesmo exemplo. Você chega na oficina, o cara pluga o negócio, o computador dá o diagnóstico. O mecânico que não tem esse computador, a gente vai consertando o cheveto velho. E é o que vai acontecer com a engenharia clínica, se não mudar o foco. Então, outra coisa, quando eu falo em falar quanto custa, ou quanto economiza, é isso que o cara do hospital quer. O administrador do hospital quer saber, tá bom, quanto eu economizei. Não quanto eu gastei. Porque a primeira pergunta que você faz, o cara chega lá para um projeto. Quanto custa? Não, peraí. Custa tanto, mas eu tenho isso, isso, isso de vantagem. Vou economizar isso, isso, isso. Precisa saber fazer um relatório. Precisa apresentar um projeto. Aí eu acho que é falha das escolas. Elas não sabem fazer o engenheiro clínico apresentar um projeto legal. As escolas de engenharia, que isso tinha que vir lá de trás, a especialização de engenharia clínica é basicamente um acréscimo ao conhecimento. As engenharia são... Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui professor na Unicamp durante a comunidade de engenharia elétrica da Unicamp, que era considerada uma das melhores do Brasil e da América Latina. Eu fui lá 30 anos. 30 anos eu briguei com a diretoria para falar como é que o engenheiro clínico, como é gerenciamento de projetos. Oh, você tem razão. Não está certo. Vamos pensar nisso. Passaram-se 30 anos, eu fui embora, aposentei. E eles estão pensando nisso aí. É isso aí, gente. É o que está, infelizmente, a mentalidade retrógrada. Eu concordo com o senhor nesse ponto. Eu conversava muito até com o Eduardo Jorge, quando a gente tinha oportunidade de trabalhar com ele, sobre a questão de submissão de projetos para pedir fomento mesmo, a pesquisa, o ensino. A gente tem uma dificuldade grande, às vezes, de conseguir atender os requisitos de edital justamente por não ter toda essa familiaridade com, digamos assim, com a escrita científica, com a parte de você montar e estruturar um projeto. Isso realmente é uma lacuna de formação que já foi identificada e eu entendo que as escolas realmente precisariam abraçar isso e implementar para melhor a formação dos profissionais. Falando um pouquinho de formação de profissional, o senhor quer falar alguma coisa? Não, não. Deixa eu ir. Que, assim, às vezes a gente fala muito de engenheiro clínico atuando em hospital, né? A gente lê, às vezes, um monte de referências de definição de engenharia clínica e a gente aqui no Brasil fala muito da atuação de engenharia clínica no hospital. Mas quais outras áreas que o engenheiro clínico pode estar atuando, ele pode estar contribuindo? Olha, bom, a gente fala dentro do hospital, você inclui o grupo interno e você inclui também os prestadores de serviço. Eu acho que é importante. Isso, seria essa atuação mais ali na dinâmica intra-hospitalar. Mas para quais outras áreas a gente pode olhar e entender que é um campo de atuação da engenharia clínica também? Eu acho, eu tenho, uma das áreas que eu vejo é a indústria, a engenharia clínica poderia ajudar muito na indústria se eles aperfeiçoam, assim, os conhecimentos. O que vai para a indústria para fazer manutenção fica onde você está. E a outra coisa é o governo. Nós temos excelentes engenheiros clínicos no governo brasileiro. no Ministério da Saúde, na Anvisa, gente muito boa. Esses caras conseguiram conquistar o Eduardo João já é um exemplo. O Eduardo realmente é um exemplo. Tem o Rafael, que o Fernando conhece, que está na Anvisa, no Ministério da Saúde, eu já nem sei mais onde ele está. Tem tecnologia, eu acho. Hã? Na Anvisa? Tem tecnologia, eu acho. O que você disse? Bom, essas são as duas outras áreas que eu acho que a engenharia clínica deve, vamos dizer, evoluir. Mas como eu falei antes, ir para a indústria para fazer manutenção, não, é ir para a indústria para levar outros conhecimentos que são parte da engenharia clínica. Por exemplo, a engenharia de fatores humanos. Como é que eu desenvolvo a interação, equipamento, operador? Operador. O engenheiro clínico tem que ter esse conhecimento. Mas não tem. Aqui no Brasil, eu acho nos dedos, quantas escolas conseguem ensinar o engenharia clínica em engenharia de fatores humanos. Ou, vou até mais longe, que é mais básico, gerenciamento de risco. Com esse conhecimento, hoje, que as escolas de formação de profissionais, de especialização, falta muito para eles poderem atuar em outras áreas. Porque coisas que são de conhecimento, que devem ser de conhecimento da área de engenharia clínica, não são ensinadas. Na engenharia clínica, a gente está vendo que tem esse déficit aí de comunicação, de liderança, de gestão, a frente de montar resultados e não ficar focado em processo. Fazer o processo. Gerenciar o processo é uma coisa, fazer o processo é outra. Então, talvez, até as próprias escolas de formação de especialistas em engenharia clínica estão falhando nesse sentido de não formar líderes. Pessoas que possam levar isso para frente e conduzir, mostrar mais essa atuação dentro dos centros hospitalares e fazer aí a profissão ficar cada vez mais, dar mais importância. Fazer esse fator econômico aí justificar o seu investimento. Então, acho que eu vejo muito a questão da atuação estratégica do engenheiro está muito relacionada a quem ele está ligado enquanto governança, sabe? Porque se é uma governança que tem mais abertura para o engenheiro clínico ter essa visão mais sistêmica, eu vejo que ele, se for aquele cara que veste camisa e fala, cheguei e quero fazer a diferença, ele aproveita essa deixa da governança e da gestão e consegue se posicionar. Só que a gente, às vezes, vê muitos gerentes e diretores com uma visão mais, assim, limitada no sentido de como que ele pode explorar o engenheiro clínico, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que é realidade hoje, pelo menos nas instituições hospitalares. Fernando, você falou exatamente, porque eu sempre insisto para o engenheiro clínico, para essa aula, é, vocês têm que ousar, ousem, cheguem e falam, eu sei fazer isso, eu aprendi e eu sei fazer, ah, mas se eu fiz ideia, como é que eu vou fazer, porque não é minha área, ou não é manutenção e tal? Então, você clica no corredorzinho, o tempo que você quiser, porque se você não ousar, você não vai bem em profissão nenhuma. Você tem que errar e começar de novo, aprende. Se você não ousar, tem quem ousa, né? Que vai tomar o seu lugar. E já está tomando. Já está tomando. Grande, não fala grande, mas algumas áreas da engenharia clínica, que são da engenharia clínica, já estão sendo tomadas por outras profissões. Na sua visão, pessoal, qual seria o papel do engenheiro clínico hoje? Nesse contexto de, que eu até diria que esses esforços acabam sendo individualizados, dependendo da governança que se tem, ou dependendo do perfil desse profissional. Então, você tem o cara que vai ficar sentado, escondido, você vai ter aquele que vai ousar e, de certa forma, causa essa diversidade, deixa a área, enfim, a atuação mais heterogênea. E, não sei se, de certa forma, isso acaba prejudicando a ascensão e a consolidação da engenharia clínica. Então, qual seria o papel que o senhor enxerga? Olha, eu deu mais ou menos emenda com o que eu falei antes. Enquanto a gente continuar pensando em manutenção, gestão da manutenção, nós não vamos me contar. Aí, certamente, alguém que tiver um vídeo vai falar, é, mas espera aí, os caras me contratam para isso, senão, como é que eu vou fazer? Não concordo. Mas aí, volta na outra questão. Você está usando ou usando apresentar novas propostas? Por exemplo, o cara vai comprar um equipamento. Você ousa chegar para o seu supervisor, seu chefe, e falar, escuta, vamos calcular quanto custa ter este equipamento? Não importa se vale a pena ou não. Como engenheiro, eu tenho a condição de falar para você que esse equipamento vai custar X nos próximos anos, que é o total cost ownership, custo total de proverdade. Quantos engenheiros fazem isso hoje? Só dos grandes hospitais. Tipo, o Nestein, tipo, a Tafor, tipo o Tigo. Esses caras fazem isso. O resto, e de grandes hospitais também, mas que não tem essa sofisticação, fica quietinho. Ah, mas eu vou comprar um tom bom. Legal. Ah, é? Não, a gente precisa aprender tom bom. Não, mas a empresa não dá isso para a gente, não dá a estrutura para a gente e blá blá blá. E fica aquela coisa. Bom, então não adianta a gente insistir em alguma coisa. Então, essa parte, o papel do engenheiro que tem hoje é falar, olha, eu vou dar uma vistoria no hospital e vou ver quais são as áreas de risco aqui. O que pode acontecer? Por exemplo, esses caras, esses hospitais que pegaram fogo. O que foi? Foi culpa do engenheiro clínico que não foi olhar? Não deixaram? Ou ele nunca pensou em olhar? Porque essa é uma área da engenharia hospitalar. Diz assim. Mas ele não está envolvido nisso. Tem muito gente que é chefe do pessoal da engenharia hospitalar. Então, por que pegou fogo? Porque a supervisão, o secretor, não quis pagar para trocar a fiação, ou seja, não foi o problema que deu? A minha pergunta é, tudo bem, você viu a fiação, você fez um relatório que pode acontecer tal coisa, e se acontecer, o que vai acontecer nos hospitais? E o próximo passo, e agora que aconteceu? Você fez um plano para mitigação? Como é que vai ser? Você tem um planejamento para que não aconteça de novo? Cadê a proatividade? Vamos falar assim, em vez de deixar o incidente simplesmente acontecer, cadê o que a gente vai fazer agora que aconteceu? Poderia ser uma nova interação dos grupos. E empurra para o hospitalar, né? É, culpa deles. Continua sentado. Continua no porão e empurra para o hospitalar, né? Não, não é só isso. Continua no porão e fica o tempo todo chorando, que não é considerado. Então, nós estamos com um movimento hoje dentro do... Eu falo Geseia, mas não sei se vocês sabem do que é Geseia. Vocês sabem, Fernanda? Globo Geseia. Aliança, né? Globo Clínica de Luganais. Tem, sim. Deixa eu fazer um... Deixa eu dar um rápido aqui, mas... Claro. Ele foi criado, porque existiu o CIT, que é o clínico de indivíduo da Federação Internacional. Todo mundo conhece. Mas pouca gente tem contato. Aí, teve muita discussão, e eu discuti muito com o CIT. E falei, pô, não é possível que engenharia clínica no mundo nós temos jornal, nós fazemos congresso, nós promovemos a engenharia clínica no mundo inteiro, e o engenheiro clínico não tem uma, entre aspas, federação, uma coisa que represente uma voz que eles têm no mundo. Aí, o Iadinho falou, o que você propõe? Eu falei, vamos fazer uma federação. Falei, pô, tô nessa. Falei, pô, tô nessa não, você que é, porque... No Brasil, eu não tenho esse custo que o americano tem. O cara fala assim, eu vou doar 5 mil dólares? Quem sou eu pra doar 5 mil dólares? E pra ele são 5 mil reais. É muito, é. Mas, sabe, pra nós são 25 mil reais. Então, ficou tudo na mão do Iadinho, a gente tem ajudado. Quem você acha que pode entrar? Eu falei, Iadinho, pra mim as pessoas são essas, essas. Aí, eles sugeriam mais outras. E criamos uma coisa que chamava, que chamava, era Federação de Engenharia Clínica. Aí, não, não. Aí, começa aquele pessoal, não, federação, parece que uma federação de engenharia biomédica. Então, vamos criar um negócio que se chama Alliance. Tá bom. Se chama Alliance, não importa. O que importa é a função, é a missão. Então, criou-se o Globo Clinic de Engenharia Alliance. E já temos alguns associados. Não é tão grande quanto a Federação. A FMI. E uma das campanhas nossas, que nós estamos assistindo muito, é o que eles chamam de Predationing. que é, realmente, como é que a gente faz pra ajudar os dinheirinhos críticos a serem conhecidos. Eu tô errado. Eu posso te dar a receita, posso te dar um livrinho, posso te dar um YouTube pra você ir lá e ver como é que faz. Mas você tem que fazer. Então, não adianta eu falar, faz assim. Segundo, você vai ver, cada país tem uma demanda diferente, uma exigência diferente. Então, pra você valorizar o engenharia clínica na Inglaterra, é muito diferente pra você valorizar o engenharia clínica no Brasil. Ou na Argentina. No Japão, é muito diferente da Alemanha. Então, a engenharia clínica não é uma coisa assim, você fala engenharia clínica única. Uma das coisas que eu vi, as pesquisas que eu fiz em termos de questionário, é que cada país ou região tem uma demanda diferente pra engenharia clínica. Agora, existe um... Como é que eu chamo de um cor? Um núcleo clínico. Exatamente. O núcleo de conhecimentos que todo o engenharia clínico tem que ter. E é isso que nós estamos tentando levantar no mundo pra ver, pelo menos, recomendar pra quem quer fazer o curso, porque ele quer fazer certificação ter esse cara que é engenharia clínica. Então, ele tem que ter conhecimento disso. Por exemplo, eu não posso falar de engenharia clínica na África. É interessante, mas não tem. A África tem... Você conta nos dedos quantos engenharia clínica tem na África. A não ser na África do Sul. Mas, basicamente, são tecnólogos e técnicos. Então, você tá vendo um continente inteiro praticamente sem engenharia clínica. Aí, outro dia, eu aprendi que, por exemplo, os países do Oriente Médio, que sempre foram, assim, meio isolados. E aí, eu sempre questionava quando eu estava lá na Federação. Por que a Federação não puxa esses países do Oriente Médio? Como tem tanto país lá e tem grupos de engenharia clínica no Oriente Médio? Ah, porque uma das coisas que o cara me falou, eu não sei, eu cheguei, eu não sei. Porque a Israel é sócio da Federação. Então, os árabes evitam. Se isso é verdade, eu falo, não, então, o que eu vou fazer? Você entende? Até coisa política... A interdisciplinaridade da engenharia clínica torna difícil até se definir, né, professor? Esse papel, que a gente é muito interdisciplinar. Eu vejo ele e a dificuldade grande é essa, assim. O hospital é um ambiente extremamente complexo. E se você olhar, a engenharia clínica tá praticamente em todos os processos. Porque todos os processos têm a questão da tecnologia envolvida. Então, acaba que não é somente o olhar para o paciente. É o olhar para toda a questão de gestão, gerenciamento. Aí entra todos os gerenciamentos que o senhor falou do equipamento. Então, realmente, tem uma divergência muito grande. É, o que você vê hoje, Fernanda, o clínico é o único, o único, se eu não tô errado, ou seja, que ele participa de todos os processos dentro do hospital. Desde o pinico até a ressonância no mercado. Então, ele é o cara que entra em todos os lugares. Ele é o cara que conhece tudo de tudo. Porque ele tem que entrar. Tudo que tem equipamento envolvido. Ele só não entra na parte de contabilidade. Porque o resto, ele entra. Então, sabe, ele só precisa saber se valorizar. As coisas que eu vejo. Eu fiquei sozinho, como o único brasileiro da Federação Internacional, há mais ou menos umas, sei lá, acho que uns oito ou nove anos. Porque nenhum brasileiro ousou ir lá. Quem estava lá era o Fernando Infantosa, não sei se vocês não conhecem. Fernando Infantosa é engenheiro biomédico da OTA. Foi ele que me levou. E aí, o Fernando faleceu depois de uns anos. Ele faleceu depois de uns dez anos. E eu fiquei sozinho. Eu insistia com as pessoas, vou participar. Agora o Murilo. Murilo Contó, vocês conhecem. Conheço. A divisão de avaliação de tecnologias. E eu saí disso porque eu fui para o GSEIA. E isso faz federação. Mas não tem brasileiro. Mas, professor, os dois, a questão da associação é voluntária. Que nem qualquer outra... Só a curiosidade minha, tá? Só um break aqui. A associação é voluntária, né? Ou não? Vocês têm análise de currículo. Não, são a federação e o GSEIA. Eles são alianças de grupos de engenharia clínica. A federação só sociedades. O GSEIA tem sociedades. É uma aliança de sociedades de engenharia clínica. Mas se, por exemplo, no seu país, que não é no caso do Brasil, não tiver grupo de engenharia clínica, a gente aceita a filiação individual. Até ter uma sociedade. Porque isso incentiva também o cara a criar um grupo de GSEIA que não parece ser. Um grupo, né? Sim. Mas é tudo maluco. Sociedade ou associação ou as duas coisas? Tanto faz. Tá no bolo. Agrupamento. Desde que haja uma organização... Desde que... Um grupo, né? Regimento, né? Pode ser. Professor, fazendo aqui um contraponto, né? Eu já passei aí por algumas situações ao longo da carreira. E no quesito da interdisciplinaridade ali do engenheiro clínico, da atuação dele, da questão dele sair ali do porão e da cadeirinha dele para fazer a... Enfim, se colocar à frente ali dos negócios mais estratégicos da instituição, da organização. Uma dificuldade que eu particularmente enfrentei em muitos locais estava muito atrelada ao modelo de engenharia clínica adotado. E que eu vejo ainda esse modelo, na minha humilde opinião, até limitado e ultrapassado, mas é aquele modelo de composição de equipe, geralmente um profissional de nível superior, seja um engenheiro clínico ou um tecnólogo de saúde, e não muito raramente fracionado para gerenciar e para tomar conta de mais de um hospital, às vezes dois, três hospitais, somado ali aos técnicos de manutenção e alguns assistentes administrativos. A gente percebe que hospitais que fogem, fugiram desse modelo limitado, já colhem melhores resultados. Um dimensionamento que contemplasse o maior número de engenheiro clínico ou de tecnólogo nos estabelecimentos, hipoteticamente poderia proporcionar essa atuação do engenheiro clínico, da engenharia clínica em frentes mais estratégicas, contribuindo para o fortalecimento da área. Você acredita que esse fortalecimento passaria pela necessidade de definição, melhor definição de um escopo, desse programa de certificação, que o senhor mencionou agora há pouco, qual a sua opinião com relação a, de fato, fortalecer a engenharia clínica nesse campo de atuação e esse papel do engenheiro clínico que o senhor mencionou? Bem, eu tenho que começar. Bom, olha, o modelo que você menciona, eu acho que é um modelo de 95%, 97% dos hospitais do Brasil. Você tem o chefe do grupo e o resto pode ter um engenheiro clínico, tem seus técnicos, tecnólogos e tal. O senhor não põe errado. Mas o modelo... Vou pôr só alguns exemplos. O modelo americano. O modelo americano é um engenheiro clínico novo. Não faz manutenção. Ele faz a gestão da manutenção, mas um monte de outras coisas. Então, basicamente, ele não faz o papel de técnico que o engenheiro clínico faz aqui. Então, o modelo... Isso provoca uma coisa. Menos engenheiros clínicos nos hospitais. Certamente. E mais técnicos e tecnólogos. Você pega o modelo inglês. O modelo inglês para a engenharia clínica é o modelo que eu mais admiro. Então, você falou em certificação, eu vou voltar lá. Mas só começar com o modelo. O americano, ele certifica a pessoa. O cara vai lá, faz o seu exame. O modelo do exame americano é muito interessante. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra, ele certifica a escola. Então, de acordo com as exigências que a escola faz, ela é certificada por... E tem... O Dan Clark, que eu acabei... O Daniel Clark, que eu acabei de mencionar. Ele foi presidência do IPEM. É o Instituto de Física e Clínica de Engenharia, qualquer coisa assim. Engenharia em Bênese. Ele é um instituto que faz a certificação de escolas de formação de engenheiros clínicos e físicos médicos. É muito interessante o currículo deles, mas, basicamente, para você atuar com engenharia clínica na Inglaterra, você tem que ter, no mínimo, um mestrado. Então, os caras não são altamente respeitados. O Dan Clark, por exemplo, ele é doutor. Você tem o modelo japonês. O modelo japonês... Eu não vou te dizer que talvez sejam todos os engenheiros clínicos. É que são mais tecnólogos. E é um tecnólogo que, além da manutenção, ele faz também... Ele toca no paciente, ele faz a hemodiagem, ele ajuda na hemodiagem. Ele tem outras coisas que eu não sei, tem algumas pessoas que sabem mais o que eu respondo. Mas é um modelo muito diferente do nosso. Eles são muito dinâmicos. O modelo chinês é muito parecido com o modelo americano, porque quem ajustou o modelo chinês para certificação, por exemplo, foi o Iadim. E o Iadim dele que levou o sistema de certificação americano para lá. É um pouco mais suave, mas é basicamente a mesma coisa. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você fala em conjunto de disciplinas, para formar... Eu acho que para você ter uma engenharia clínica que fale uma palavra, uma voz, você tem que ter, no Brasil, estou falando do Brasil agora, uma regulamentação do currículo mínimo do engenharia clínica. Isso tem que ter. Não tem. Não tem nem regulamentação da disciplina, nem regulamentação do número de horas que essa disciplina deve ser dada. Isso é um absurdo. Você tem 15 escolas de engenharia biomédica formando engenheiros biomédicos, barclínicos, e não tem nenhuma coisa regulamentada. Eles conseguiram de uma maneira bem... Sei lá, bem interessante, vamos dizer a palavra interessante. A regulamentação da carreira de engenharia biomédica. Que se você for ver as funções do engenheiro biomédico, são as funções do engenheiro clínico. Então, cara, o Brasil... Quando eu já mencionei, olha... Eu, Gilberto, Alexandre Henrique, estamos falando em certificação. Lúcio Brito. Nós estamos falando de certificação faz mais de 10 anos. Toda vez que eu falo, não, isso é importantíssimo, isso está... Tchau. Todo mundo tem medo do processo de certificação, porque eles sabem, eles não têm, assim... Não têm um currículo regulamentado que eu possa fazer a certificação. Nós, no GCEA, por exemplo, estamos tentando fazer isso. Extrair do mundo um modelo básico de disciplinas para que seja engenheiro clínico, e falar, olha, você quer fazer certificação, você tem que saber isso. Mas, ou você quer montar um grupo de certificação no Brasil, isso aqui é o mínimo que, na área internacional, se exige. Você faz como você quiser. Todo mundo fala que é importante. A própria Ameglin reconhece que isso é muito necessário. Mas eu não vejo a Ameglin ainda com a disposição de fazer... Parece que eles estão caminhando para ela, para esse sentido. Tem alguns que querem falar comigo, eu estou à disposição, e eu coloco até gente de fora para ajudar a fazer certificação. O Frank Painter, por exemplo, não sei se vocês conhecem esse nome, mas o Frank Painter participou do processo de certificação do American College durante anos, e ele que elaborou as perguntas. Ele falou, a hora que você precisar, eu te ajudo. Então, tem isso, sim. Tem recursos, tem... É só o brasileiro falar, eu quero fazer. Essa é uma coisa importante. Agora, uma das coisas que a gente já falou, a Fernanda também já mencionou isso, é publicação. O engenho clínico precisa publicar. E eu falei, na minha resposta, que precisa de gente publicando aqui no Brasil, para ser reconhecido. Sabe quem recone o clínico? O engenho clínico publicou muito na revista lá de... do Globo, o John of Green, de Nile, o Marcelo Marciano, não sei se vocês conhecem, foi lá no banho de vento. Ele tem uma equipe lá que acho que publicou três, dois ou três trabalhos. E foi otimamente elogiado os trabalhos dele. Foi muito bom. Por quê? Porque ele alzou. Ah, o Marcelo Marciano trabalha garoto que a Fernanda? Não. Mas ele publicou, a Fernanda publicou. Entende? Esse é o ponto. A revista é totalmente de graça. Totalmente financiada pelo governo chinês. Embora quem renuncie seja o que a gente teve, mas o governo chinês está financiando, sim. Ela tem que ser autossustentável. Ela vai ser... Ela vai atingir aquele... Como é que chama aquele negócio da revista quando ela se torna reconhecida? Eu esqueci. Ela vai ser uma revista reconhecida internacionalmente. Ah, tá. Tem um prazo e tem que ter publicações para ela não ser indexada. Vai ser. Logo, logo vai ser. Indexada. Faz uns quatro, cinco meses ela vai ser por causa das publicações. Tem muita publicação internacional, tem gente na vida para publicar. E eu acho que a engenharia que não pode publicar. Aí você fala, ah, mas é em inglês. Tá bom, mas você vai publicar na revista brasileira de engenharia e médica? Também é em inglês. O professor acabou de me colocar na fila da publicação. Eu vou ter que dar um jeito. Eu adoro muito as pessoas que têm competência e conseguem publicar. E eu acho que vocês têm. O MCL hoje é extremamente reconhecido no país. Vocês têm história para contar. Vocês têm metodologias para contar. Para que os outros aprendam. E não é só aqui no Brasil, não. Gente lá de fora quer saber como é que vocês fazem. Então, é só uma questão de ter coragem de sentar e escrever. Ah, mais uma coisa que é importante na revista brasileira. Desculpa, na revista de engenharia que é Globo Grande de Engenharia. Se você está com medo do inglês, está errado. Ah, eu só letrei errado. Tem uma pessoa que só faz isso. Ela corrige os erros que vocês fizeram. Para deixar um texto legal para ser publicado. Porque a gente sabe da dificuldade que é publicar. Dificuldade. Não é fácil para pessoas de Brasil, Bangladesh, Afeganistão. Eles não sabem falar inglês. Então, tem uma pessoa que faz isso. Se o artigo for bom, for aprovado, eles fazem. Não tem mais essa facilidade. Ela é paga só para isso. Isso é um incentivo. Eu acredito que seja. E eu acho que isso é uma das tendências do futuro, professor. Eu acho que é importante a gente falar também um pouquinho de futuro com tanta coisa que já está acontecendo na área da saúde em termos de tecnologia. Cada vez mais a gente vê inserção de sistemas, como o professor José Alberto falou no vídeo da história da engenharia química. Sistemas de sistemas, associação de internet das coisas com inteligência artificial, dando um adeus para aquela engenharia de bancada que a gente conhece. Então, nessa linha de todas essas tecnologias que a gente sabe que estão vindo, o que o senhor entende, o que o senhor enxerga que é a atuação da engenharia clínica para gerenciar esses equipamentos que vão cada vez mais terem tecnologias embarcadas, tecnologias complexas embarcadas dentro deles? Como é que a gente enxerga a atuação do engenheiro clínico com todas essas tecnologias que já são realidade e cada vez mais vão dominando a área das... em termos de gestão, de conhecimento de gestão, 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 não vai mudar muito em termos de gestão, mas em termos de conhecimento que o engenheiro tem que ter, vai ter que mudar sim. As escolas vão ter que se adaptar ao que está vindo as novas tecnologias, principalmente para ser de internet. Isso não tem a dúvida. Internet, segurança, segurança de rede, tudo isso gera de cibersegurança. Cibersegurança, né? Isso tudo o engenheiro clínico tem que se familiarizar. Se você se lembra, eu fazia mais ou menos uns 4, 5 anos, começou o cara de IT nos hospitais. Eu me lembro que uma vez eu fui no Congresso da AMI e o Frank Peter é um cara que faz muita avaliação nos hospitais nos Estados Unidos. e eles diziam que quando começou a AMI a cada 10 grupos de engenharia clínica, 2 tinham a AMI como chefes. 8 anos ou 5 anos depois, a cada 10, 8 eram de TI e 2 eram de engenharia clínica. Para você ver como é que a coisa está mudando. Por quê? Porque o cara de TI ele sabe, ele mexe na área econômica, ele não entende nada de equipamento, mas o engenheiro clínico e eles não se conversam. E aí, a briga foi feia, inclusive nos Estados Unidos. E ainda eu acho que existe uma dificuldade de comunicação entre os dois grupos. Tanto que o Fernando, eu e o Fernando montavam um curso com o professor José Humberto para fazer a interação de engenharia, fazer com que os engenheiros entendessem um pouco de TI e o contrário, que os caras de TI entendessem um pouco de engenharia clínica. um curso muito bem-sucedido, né, Fernando? Sim. Muito bem, as pessoas perguntaram. Foi. Infelizmente, a gente só teve uma, como é que fala? Um rollout dele. Infelizmente. Uma edição. Uma edição. Mas a nossa ideia até na época e eu acho que ainda é válida hoje era bem isso, que você não vai formar um engenheiro clínico programador de inteligências artificiais. Não vai. Mas você também tem que formar um cara que consiga conversar de par igual com o cara de TI sobre inteligências artificiais, porque agora essas inteligências estão embarcadas nos dispositivos, né? Então, assim, eu posso não saber como programá-la, mas eu sei o que ela é, o que ela pode fazer e se eu devo ou não comprá-la, entendeu? Então, ele tem que chegar nesse ponto, porque senão ele vai ser passado por cima, entendeu? Ele vai deixar de ter o seu brilho e vai ser ofuscado pelo cara de TI que vai botar tudo que ele puder de mais recente aí que ele conseguir encontrar, né? Não, eu acho interessante esse tipo de curso. Acho que eu lembro quando foi que vocês lançaram esse curso de vocês, porque hoje até, eu fico pensando assim, nos níveis de complexidade da atenção à saúde, né? Se você fala de assistência básica, você hoje já tem os dispositivos vestíveis, por exemplo, que não tem como você desconectar, por exemplo, de alguém que cuide desse tipo de tecnologia. Calibre essa tecnologia para que ela faça medidas adequadas. Isso tudo é mandado remotamente, acesso remoto. Então, eu entendo que o papel do engenheiro clínico nessa área e esse conhecimento necessário, ele realmente é o que vai fazer a diferença. Nesse futuro próximo, que já é realidade em vários locais. Já é um dos pontos de inflexão, né? O decorrer da história, ele nos mostra vários pontos de inflexão. Engraçado que em 2003, se não me engano, o Stephen Grimes, vocês me desculpem se eu estiver pronunciando errado, né? Ele publicou um artigo muito interessante que ele apontava lá já em 2003, que é quase 20 anos, quatro forças externas, né? Que estavam pressionando naquele tempo a engenharia clínica. Os avanços tecnológicos, a pressão regulatória, pressões econômicas e mudanças da demografia. Enfim, muitas dessas questões são extremamente atuais ainda, né? E hoje a questão acho que tecnológica é o que tem impulsionado ainda mais a engenharia clínica vai ter que se posicionar e se colocar nesse novo mundo que está muito mais rápido do que a gente estar aí preparado, não sei, né? De que forma que a gente vai chegar e conseguir dar conta dessas tecnologias que estão à frente das regulações, inclusive, né? pegando como exemplo os Rebels, né? É que eu tive a sorte que talvez vocês não sejam mas eu tive a sorte que cresceram com esses caras porque eu cheguei lá de trás. Então, naquela época, o Yadin nem tanto, o Yadin já era chefe, mas o... eu me lembro quando eu conheci o Jim Ware o James Ware ele fez um monte de regras para a engenharia clínica e quando eu conheci ele era um velhinho magrinho e é velhinho até hoje deve ter uns 90 anos mas o cara é de uma inteligência sabe o que você fala? Se eu estou vendo o Steven Brown o Jim Ware nossa, que cara legal o Steven Brown é mais do que isso o Steven Brown é amigo eu me tornei amigo dele que eu fui uma vez em Bostra ele me chamou na casa dele aí conhecemos a esposa dele e ficamos muito amigos aí nós encontramos agora em Roma todo mundo junto sabe aquela coisa gostosa, piada e o Steven Brown é um cara genial ele é um gênio só que ele é um gênio no meio de gente que está muito relutante e o Oscar o Paulo é que é americano ele já propôs várias coisas na Amy e o pessoal não gosta muito não mas eu acho que ele tem razão mas sabe isso é que eu vou meter na briga dos outros já cheguei das minhas aqui então o Steven Brown não dá conta nem das nossas não mas olha é isso que eu te falo é gostoso ver esse pessoal e todos eu afirmo a vocês todos se eu chegar e falar Steven eu preciso de um negócio assim, assim, assim assim pro Brasil não e vice-versa só que a distância é muito grande mas é um cara fantástico essas pessoas que vocês mencionaram são pessoas que realmente evoluíram a engenharia clínica não podem me entender são são visionários né professor porque em 2003 a gente estava falando de coisas de forças que mudam aquele ponto de inflexão da engenharia clínica que hoje a gente vê que são realidades até hoje na realidade acho que foi em 2006 bem bacana 2015 2014 o James velho eu chamei uma mesa redonda que eu promovei lá na federação e o tema foi a engenharia clínica no futuro ele foi tão ele bateu tão pesado a manutenção da engenharia clínica vai morrer vocês tem que se conscientizar disso a engenharia clínica tem que mudar completamente o seu foco e olhar a abrangência não ficar focada na bancada eu falei eu concordo com você eu quero saber quantas pessoas vão concordar agora mas é isso aí ele já falava lá sei lá sete oito anos atrás fazendo um pouquinho o paralelo com ele como é que o senhor enxerga a engenharia clínica nos próximos cinco ou dez anos basicamente o que o Gil falou eu não vou eu tinha mais ou menos falado aquilo eu tinha que repetir o engenheiro clínico se ele quiser evoluir tem que mudar o foco a engenharia clínica vai ser uma interação com o pessoal de TI vai ser uma interação com o pessoal da área de finanças porque pessoal vamos fazer o seguinte imagina você o cara na financeira olha se tiver um administrador bom nos hospitais ele vai falar assim olha eu quero comprar tecnologia quanto custa para o hospital quem entende dos equipamentos quem entende como que você liga isso quem entende dos insumos desse equipamento como é que você transporta como é que você instala quais são os problemas de segurança de normas que tem quem é o dinheiro clínico então o cara na economia ele vai saber essas contas mas o engenharia clínico é o cara que vai falar olha para você fazer isso vai ter isso 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 pode até falar mas você custear vai ver quanto custa tal coisa tanto faz mas pode ser o próprio engenharia clínico que vai saber porque ele tem contato com os representantes cara o engenharia clínico tem um potencial que se ele soubesse aproveitar isso faz para precisar usar entendo tem um ponto que eu acho que é bacana também que é importante que é a própria questão do ponto de equilíbrio da tecnologia dentro da instituição o que ela tem que produzir para justificar que ela seja incorporada e que às vezes quando a gente fala isso a gente pode até ouvir isso não é papel do engenheiro clínico porque tem algumas algumas instituições que acreditam que isso é um papel segmentado a construção de um processo de planejamento só que eu entendo que é um pouco sim da nossa visão fazer essa provocação de olha você quer trazer uma ressonância de sete teslas para cá como a gente transforma essa tecnologia sustentável e é a oportunidade do engenheiro clínico se colocar lá como braço direito do superintendente ou diretor porque se ninguém está querendo pegar e assumir esse papel que eu falo não isso aí é do setor de custos não isso aí é lá da contabilidade isso daí é lá do setor assistencial do diagnóstico por imagem que tem que fazer ninguém quer assumir dá pra gente pois é você quer saber participa dos grupos de planejamento de tecnologia dentro do hospital é ali que você tem que falar pessoal tudo bem vocês querem comprar posso ajudar olha eu vou mostrar para vocês quanto custa quanto vai custar isso e aí vocês avaliam se vai na terra ou não vai ter um médico que vai falar não tem que ter eu estou falando economicamente o resto a decisão é de vocês e pensa aí você que tem conhecimento para fazer um estudo de viabilidade econômica chegar para o hospital e não esperar a demanda daquela tecnologia mas chegar e oferecer se a gente oferecer esse serviço a gente vai ter isso de arrecadação a gente vai ter isso e a gente só precisa fazer isso imagina ser mais proativo nesse sentido chegar com a oportunidade de esperar a demanda isso seria também uma quebra de parte isso surge quando o hospital fala assim olha eu quero modernizar quais as áreas que eu vou investir e aí você tem essa oportunidade de falar pode investir aqui, aqui, aqui se vai com os taxis se vai com os aí e aí o hospital não avalia porque o engenheiro clínico dentro do papel dele de avaliação de tecnologias falando em equipamentos ele é um fornecedor de informação ele não é o cara da decisão basicamente é isso quem decide é o grupo diretor se ele estivesse importado eu acho que ele tem muito para o que acontecer mas de novo precisa ousar e pode ter certeza se fizer uma vez você se torna ali indispensável para o indispensável então daqui a 10 anos eu vejo o seguinte o engenheiro não partir para essa área de multidisciplinar como você fala ele vai morrer chorando no porãozinho dele falando que ele quer reconhecer então meu amigo ninguém é reconhecido se não falar o que eu sei vocês não vamos dizer assim eu 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 não seria reconhecido no Brasil se eu não ficasse falando 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 a mesma coisa insistir a mesma coisa porque se eu ficasse no meu cantinho falando ah eu sei engenharia clínica eu sei engenharia clínica mas eu não falo para ninguém não ia acontecer né mas é isso não é arrogância isso é exemplo de como uma pessoa tem que agir eu sei eu vou fazer é isso aí eu vou mostrar né eu vou usar vou usar para ensinar as pessoas vou usar para orientar as pessoas quem quiser ouvir ótimo quem quiser seguir melhor ainda quando a pessoa não chora mas uma coisinha essa choradeira de engenharia clínica não é exclusividade do Brasil o que você vê na Europa choradeira de engenharia clínica na Europa na Ásia não vou falar eu não conheço mas eu me lembro que na China uma vez eu conversando com o engenharia clínico é eles estavam chorando do mesmo jeito falta de reconhecimento aqueles que conseguem falar inglês são muito inteligentes eles são muito competentes o engenheiro clínico da China é muito bem preparado só que eles não tem poder de decisão porque vem tudo lá de cima não vem do hospital não vem lá de cima é diferente o sistema não estou criticando simplesmente é um outro sistema pessoal acho que a gente vai estar encerrando por aqui foi muito bom esse bate-papo deu pra gente discutir bastante passado presente futuro espero que vocês tenham gostado desse novo formato que a gente está lançando aqui no canal e a gente promete trazer mais vídeos como esse e queria agradecer então a audiência de vocês né e a participação do Gustavo da Fernanda do professor Calil e a gente fica aí pronto pra receber e responder os comentários né se vocês estão gostando ou não dando like inscrevendo no canal compartilhando esse vídeo e a gente se encontra aí na próxima nossa próxima nosso próximo meeting né e assim até mais pra vocês obrigado pra vocês perdi o foco antes de todos contar um pouco da história né porque realmente o Fernando tem razão quando a gente fala que não tem o livro pra se escrever essa história precisa sim porque a gente no Brasil ela pode ter os defeitos que foram mas ela é muito rica muita coisa aconteceu e pouca gente talvez seja um dos pontos que ele tem o Zé Huber tem o Zé Huber tem uma boa memória mas essa turma tá acabando então muito obrigado essa turma tem que se reunir professor pra registrar isso a termo esses momentos porque tem momentos da história que não se encontram enfim publicações e lugar nenhum você vai achar só vai achar na memória de vocês eu acho que pra quem fica pros próximos né os mais jovens ainda mais jovens ainda né que vão vir sobre a história da engenharia aqui o Fernando o Fernando mas depois eu não fiquei sabendo mais nada bom é isso aí gente não tem mais eu só tenho a agradecer professor muito obrigada por compartilhar com a gente toda essa vivência toda essa experiência eu acho que momentos como esse só agregam só fazem eu ficar muito satisfeita de estar aqui hoje com vocês eu só queria agradecer obrigada